Muito bem, gravando num teste de câmera com o Redmi 7A em 1080p a 30fps E aí galera, tudo certo? É o seguinte, eu tô aqui agora gravando com o Redmi 7A em 1080p a 30fps Num teste de câmera aqui pra vocês Tô gravando direto do celular e exportando pro YouTube Sem passar por nenhum editor, nem nada do tipo Tão aqui nesse finalzinho de tarde muito belo, muito bonito, muito majestoso, correto? Olha lá, olha esse pôr do sol bonitão aqui Pra testar aqui com vocês a câmera do Redmi 7A, tá? Então eu tô aqui usando ela agora como vocês podem ver E depois vocês vão me dizer aí nos comentários o que vocês estão achando dessa câmera O que vocês acharam aí da câmera, pessoal O que eu posso falar pra vocês aqui sobre o Redmi 7A Que ele é um celular bacaninha aí pra você que não quer pagar muito, né? Que precisa de um celular mais básico mesmo Que não quer aqueles celulares top, né? Que é só um celular que faz o basicão Claro, câmera não é o foco principal dele Então vocês podem ver que a câmera dele não é a melhor maravilha do mundo Mas é uma câmera até que boa, tá? É um sensor Sony muito competente Acho que é um sensor Sony, se eu não me engano Que é um sensor muito competente Então é uma câmera até que legalzinha aí Dá pra você tirar umas fotos mais básicas Então digam aí nos comentários o que vocês estão achando Da câmera dele, beleza? Vocês podem clicar no card que vai estar aparecendo aqui em cima Pra ver o meu vídeo de unboxing do Redmi 7A Que eu já fiz aí há umas duas semanas Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, enfim Eu fico meio perdido no espaço-tempo, assim Mas vocês podem clicar no card aqui em cima Pra ver o meu vídeo de unboxing que eu fiz faz um tempo, beleza? E também aí, pessoal Calma que eu não vou morrer engasgado Vocês vão me dizer aí o que vocês estão achando desse celular De cara eu posso dizer pra vocês que ele não tem estabilização ótica, claro Mas a estabilização digital dele não funciona muito bem Eu tô segurando aqui na mão Pra vocês verem, então eu não tô segurando com gimbal nem nada E como vocês podem ver A estabilização dele digital ainda não é muito boa Tá tremendo bastante Ó, como vocês podem ver aí Mas Vamos ver aí, certo? Do que ele é capaz Fazendo aqui agora um contra-luz Certo? Olha aí, digam nos comentários o que vocês acharem da câmera dele Mas falando um pouquinho mais do celular pra vocês, pessoal Posso dizer aqui pra vocês Que o celular é um celular competente, tá? Dá pra você fazer as atividades básicas Abrir o WhatsApp Abrir o Facebook O Instagram Essas coisas básicas você consegue fazer tranquilamente com esse celular O calcanhar de Aquiles dele O calcanhar de Aquiles dele São os 2 GB de RAM Que muitas vezes não são suficientes Às vezes ele fica um pouquinho lento Por causa dos 2 GB de RAM Mas não é nada que vai incomodar E é bem eventualmente que isso acontece, tá? Aí no caso é só você ir lá Limpar o cache E ele volta a funcionar normal Então o calcanhar de Aquiles são os 2 GB de RAM Mas é bem razoável, cara Porque é um celular barato E você não encontra celular por 600 reais com 3 GB de RAM A maioria dos celulares nessa faixa de preço Realmente tem 2 GB de RAM Então aí se você for falar Poxa, é bem considerável sim Ele ter os 2 GB de RAM só E também o celular que, como eu tava dizendo Faz o básico muito bem, tá? Tem câmeras ok Uma bateria grande pra caramba A bateria desse celular é um ponto muito positivo dele Que é uma bateria muito boa E um processador ok, sabe? Então eu não tenho muito o que reclamar aqui do Redmi 7A Tá? Então, claro, você tem que comprar ele Sabendo que ele não é um celular top Você tem que comprar ele sabendo que ele é um celular básico Então, não compre ele com grandes expectativas Porque você vai se decepcionar É um celular normal Pra você abrir Facebook, Whatsapp, Instagram às vezes, tá certo? Rodar um aplicativo aqui e ali mais básico É um celular bem normalzinho mesmo Não é nada demais pra você fazer grandes tarefas, tá? Então se você comprar ele sabendo das limitações dele Você não vai se decepcionar, pessoal Eu compraria a versão de 32GB de memória Porque sim, claro Por quê? Porque sim Mas eu compraria a versão de 32GB de memória Porque a versão de 16GB não dá nem por gasto, tá? Sendo sincero aqui com vocês Se vocês comprarem a versão Olha esse carrão, velho Puta, esse carro é da hora Então Placa preta, olha lá Então Comprem sabendo das limitações dele Se vocês comprarem ele achando que ele é a primeira maior vida do mundo Vocês vão se decepcionar Como eu comprei pro meu pai Que faz o uso mais básico Que vai mexer no Instagram, no Whatsapp Vai abrir o Cartola, enfim É um celular bem ok Mas comprei a versão de 32GB de RAM Porque só 16GB de memória não são suficientes, tá? Vamos testar aqui o foco dele rapidinho Como vocês puderam ver aí Eu tava fazendo contra-luz Eu acho que as cores dele Podiam ser um pouquinho mais saturadas Mas ainda assim são cores até que bacanas A estabilização não é boa Mas vamos ver o foco, se é bom Focou aqui, beleza Voltou o foco Focou O foco parece ser rápido, vamos ver Olha só Focou aqui Voltou o foco É, o foco O foco parece ser bom, vamos ver Focou aqui Voltou o foco então Sim, um foco bom Um foco bem competente Por parte dele Mas como eu disse As cores são um pouquinho lavadas A estabilização não é tão boa assim É um celular bem básico Para você A planta tá me Sai daqui planta A planta me agrediu aqui Então é isso pessoal Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Vou fazer mais testes de câmera Também com a câmera frontal Tem muita coisa legal Para sair aqui com esse celular Vou fazer um vídeo Jogando PUBG nele Teste de jogos pesados Claro Então vai ter muita coisa legal Para sair sobre o Redmi 7A E eu também venho aqui Para agradecer vocês Porque os meus dois vídeos Do Redmi 7A Conseguiram Tipo marcas incríveis Aqui no canal São vídeos que estão indo muito bem Tanto vídeo de unboxing Como vídeo de primeiras impressões Estão indo muito bem E eu tô muito feliz por isso Então é isso Muito obrigado Ah claro Se você quiser ver os vídeos De primeiras impressões É só você clicar no card Aqui em cima Que o vídeo de primeiras impressões Vai estar lá para você ver Beleza? Mas Digam aí o que vocês estão achando É uma câmera bem competente Viu pessoal Se sendo sincero com vocês É bem competente sim Na faixa de preço Dele tá Tá legal Tá legal Não vai querer comparar A câmera dele Com a câmera de um S9 É claro Mas Na faixa de preço dele Tá bem competente Então digam aí O que vocês estão achando Só vou ser atropelado Aqui agora Ó Eu tô gostando Pra ser sincero aqui Ele treme muito Essa estabilização é horrível Eu sei disso Mas De resto Ó Tá bem bacana E é um celular muito bom Da Xiaomi Porque tem muita gente Que não quer fazer Um monte de atividade Assim mais pesada E quer pagar barato Né Esse público É um público muito grande Maior do que vocês imaginam Então é um celular Muito bacana Pra esse tipo de gente Ele também tem a câmera Com inteligência artificial Que quando você Por exemplo Ah vou apontar aqui Pro céu Ele vai reconhecer que é céu Vai tirar foto Apontar pro prédio Ele vai reconhecer que é um prédio Vai tirar foto Com filtro Enfim Eu testei Com o Paçoca O Paçoquinha Que é o meu cachorro Eu apontei pro Paçoca Ele reconheceu Que era um cachorro E tirou a foto Com o filtro de cachorro Eu também Oxente É O que eu tava falando Ah tá Eu também apontei aqui Pros prédios Ele reconheceu que era um prédio E tirou a foto Com o filtro Então ele tem a câmera Com inteligência artificial Que funciona muito bem Tá Então Assim Não tenho nada a reclamar Da câmera dele Não tenho nada a elogiar Mas também nada muito Assim grave Pra Pra falar mal Beleza pessoal Então é isso Esse aqui foi o meu teste De câmera Usando o Xiaomi Redmi 7A Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Avalie positivamente Opa Acho que agora eu perdi Acabei de perder o foco dele aqui Droga Ah sim Você também pode regular a exposição Posso aumentar a exposição aqui Ou diminuir a exposição Olha só Que legal Então você pode fazer Esse controle meio que manual aqui Mas como é que eu faço Pra voltar o foco no automático Eu não sei Bom Eu espero que ele não perca O foco nesse final do vídeo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Avalie positivamente Se inscrevam no canal Que ajuda pra caramba Já apareceu aí os cards Do vídeo de unboxing Primeiras impressões O link também vai estar na descrição Se você quiser saber aí O que que eu tô achando Ah ele perdeu o foco Desgraçado É Desgramento Ele perdeu o foco Beleza Se você quiser saber aí O que eu tô achando desse celular É só você clicar nos links Da descrição Que vai estar lá O vídeo de unboxing De primeiras impressões É um celular muito bacana sim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Avalie positivamente Se inscrevam no canal Que ajuda Eu já falei isso várias vezes Até a próxima Vão estar aparecendo dois vídeos Agora na tela Pra você clicar Vê aí um vídeo Tá Vê aí Continua vendo os vídeos Beleza Até a próxima Tchau Pupupu Tchau 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 Tchau